Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 2 de março, agora na Espanha 21 horas e 22 minutos no Brasil, 17h22 da tarde. Gente, a BTC aqui, estou no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que ameaçou romper aqui essa cunha triangular para baixo, a gente estressou aqui a terceira lower e voltou rapidamente para o patamar da VWAP. A gente está desenhando, na verdade, ainda a continuidade de uma cunha triangular aqui que ficou um pouco mais ampla, mas tem muita gordura para queimar aqui no gráfico mensal. Agora, voltando para o intraday, vocês vejam que se a gente olhar em perspectiva, vou até diminuir aqui o zoom aqui, agora estou nos 5 minutos. Vocês vejam que a gente está vivenciando um período de amplitude muito tímida da BTC. O mês de fevereiro, que terminou há dois dias atrás, foi o mês com a menor volatilidade da Bitcoin, desde a criação da Bitcoin. A Bitcoin foi criada em outubro de 2008, o primeiro bloco da Bitcoin foi minerado em 3 de janeiro de 2009. Desde a criação da BTC, nunca houve um mês com uma variação tão tímida em termos de volatilidade. A BTC variou 0,3%, ou seja, a gente está vivendo um verdadeiro silêncio que precede um esporro, vai ter um amplo movimento. Agora, estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que hoje a gente estressou a aresta inferior e foi estressar a aresta superior. A gente está perdendo amplitude movimentacional no diário. Agora, eu vou botar o diário aqui ancorado pelo canal de Keltner e a nuvem de Shimoku aqui no Squeeze. Vocês vejam que o preço está aprisionado aqui no patamar da mediana do canal de Keltner. Isso aqui, essa cunha triangular, claramente vai explodir de forma ascendente para buscar o nosso alvo subsequente, que é o número de ouro aqui, 25.250, que foi onde a gente travou. Se passar 25.250, vai buscar facilmente essa congestão aqui no patamar de 30 mil. Para mim, vai dar uma agulhada aqui. Agora, eu vou pular para o gráfico mensal. Cada candle desse aqui é um mês. Para mim, vai dar uma agulhada para 31, 32 e o corpo real vai travar aqui no mensal em 30 mil. Na Seara Fática, a Coinbase não aceita mais pagamentos via Silvergate. Silvergate Bank é uma instituição bancária norte-americana que está sendo investigada pelo Departamento de Justiça norte-americano e pela SEC, pela CVM norte-americana, escrutinando um possível envolvimento com o crash da FTX. E agora, muitas corporações cripto estão se afastando desse banco, que era conhecido como Crypto Bank, por assim dizer. E a Binance anuncia suporte para novas moedas africanas sem terceiros. Usuários agora podem usar a plataforma de cripto Binance para trocar P2P diretamente, dólar liberiano por criptoativos, leoa de ser a leoa, da Laze Gambiano, ou Guia Mauritano, e escudo cabo-verdiano, desculpa, diretamente contra a BTC. Falei que o Cabo Friense estava com o Cabo Friense na cabeça, o time de futebol, enfim. Agora, essas divisas africanas podem ser trocadas P2P diretamente na plataforma Binance. Ou seja, vocês vejam que a Binance agora está expandindo o espectro de usuários e os negócios pelo continente africano depois da pressão regulatória e fiscalizatória que os americanos acabaram impondo à plataforma. Ela está expandindo agora de forma brutal em direção ao continente africano. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a União Europeia se prepara para abusos antitrust no metaverso. As autoridades já começam, as autoridades da União Europeia já começam a analisar os modelos de inteligência artificial como o ChatGPT que estão mudando a equação da livre concorrência. É o novo normal. Diplomatas do G20 reunidos não chegam a um acordo final sobre o texto acerca da guerra russo-ucraniana. E investigadores estão descobrindo que câmaras de tortura em Kerson, na Ucrânia, foram supostamente financiadas pelo Estado russo. Isso poderia, eventualmente, caracterizar crimes de guerra. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É bizarro que esse conflito vai escalando. Agora, a OTAN e o secretário-geral Stoltenberg dizendo que é um caminho natural o ingresso da Ucrânia junto à aliança militar ocidental. Ou seja, isso só vai turbinar e aumentar a pressão sobre essa guerra. Enfim, gente, essa guerra está longe de um acordo de paz. A BTC segue acumulando aqui no diário. Claramente, a gente está desenhando uma cunha triangular. Agora, eu vou pular para o diário ancorado na banda de VWAP mensal. Hoje foi icônico. Estressamos a aresta inferior, a aresta superior, provando que a gente está aprisionado no bico dessa figura triangular. Isso aqui já já vai explodir para buscar esse patamar aqui, que é o nosso número de ouro, 25.250. Vai formar um pullback e aí só vai parar em 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma espessura muito interessante, dando conta que os compradores estão no total controle da BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.